Nenhum drone tava lá. O cara tava dando um ghost bonito na live. Aí eu falei, ok. Que gostoso. Que gostoso. Gostou legal. I can lie to you. Valeu, Nick Montaga Cat. Abração e aproveite o vale dos... Achou, tá? Aproveite o vale dos banidos. Tem que mandar mensagem nos lugares pra essas pessoas. Tem que mandar mensagem no Facebook. Aí, Cyber, recruta. Cuidado que você fa... Oh, caralho. Isso que eu avisei ainda, né, velho? Olha, deu tempo, hein. Fui termite, mano. Mas pegou pelo menos um operador que tem mira, né? Pensou se não avisasse? Tem que mandar mensagem pro Bolinho. 10 segundos de inserção. Eu vou virar pro Bolinho na próxima temporada, pessoal. Não vai na MG, mano. Foi? Não vai na MG. Porra, aí sim. Eu queria entender por que eu sempre tô com o desativador, cara. É impressionante, retalha. Você já vira o termite de frega? Já. Opa! 2% Tem nego no refeitorio. Refeitorio, aval. Larguei o drone, filho. Peguei de novo. Ah, nossa, eu quero saber que porra que proporção é essa, mano. 10 por 3. Escola clear. Eu não tenho ninguém pegada aqui em cima, filho. Nem rastros. Mira... Ariovaldo, né? Tem mira, espelho... Ó, vai explotar mais alguém aqui, ó. A ela aqui, ó. Explotada. O cara fez aquela... Tem duas smoke aí, ó. O cara fez aquela mira pra direita, hein. Tem duas smoke aqui. Tenta destruir o field shock lá. Põe, eu vou fazer um pique. Vou lá atrás. Vou abrir lá atrás. Fica aí. Põe. Peguei eu. Peguei duas aqui. Peguei ela aí. Põe a smoke. Nossa. Mal, amigão. Na esquerda, esquerda, esquerda. Não, vai ficar aí mesmo. Ah, tá, ele tá escondido. Tá, ele é caixote. Peguei. Uh! Caramba, tinha uns 50 mil arame aqui no fundo. Aí. Tu não tinha visto esses caras na esquerda não, né, Cyber? Oi? Tu não tinha visto esses caras na esquerda ali não, né? Não. O cara tava paradinho. Fudendo. Fiz que eu bangei tudo ali. O cara ficou cego. Sim, ele ficou cego. Não mexeu mais. Nossa. O cara chapou ali. Cyber muito bot, concordo. São poucos conseguem... Os alternais. Tô cansado, véi. Tá cansado? É. Os alternais cansaram, mano. Alternais depois dos três maços de cigarro. Eu ia jogar de ela mesmo, mano. É um amor... É um amor... É um amor recíproco. Entendeu? Entendeu. Por isso que ela funciona tão bem na minha mão. Por isso que ela funciona tão bem na minha mão. Pra yardar então, fica lá em cima, lá. Eu sou... Eu sou... Já viu o... Jagger de 12? Ah? Jagger de 12? Jagger de 12, carai. Isso aí é hoje, hein? Tem que fazer esse aí, pelo menos. Viu? Surgiu o apelido de Akaureovaldo? O cara não se usou mesmo, mas é redondo. Ele fez a votação. Cyber era o famoso capeta dela, sim. Tem arame na esquerda? Cadê Cyber? Isso aí é o capeta dela. Pegou o Twitch já? Tentei jogar, mano. Ficou ruim. Puta que balinha, retalha. Puta que pariu. Calador. Oi. Peguei. Tem essa mira aqui. Primeira vez que faço isso. Mini mira. Mini mira. Ninguém vai vir em nós, velho. Eu vou rotacionar pra escolinha aqui, beijundas. Comigo que eu tô calado é mó bom, velho. Comigo, comigo. Tá louco. Cara, eu quero kill também. Abri nossa palma. Eu não errei o segundo tiro. Nossa, o Twitch tá metade da vida. Vou colocar a mesa. Você podia ter pegado na faca, sabia, né? Eu sei, mas eu preferi garantir. Ó, foi um ali e a Twitch aí. Caralho, isso é muito bom, caralho. Queria garantir que o amiguinho dele não ia roubar, tá ligado? Próxima a cinza, guys. Novidades da amigina. Jogar de Termite. Novidades em breve? Jogar de Termite, próxima a cinza. Boa, aí é vantagem. O Ponta falou que eles param de jogar e eu chamo os prós pra jogar. Porra, vocês apareceram na hora, rapaz. Tranquilo, Bial. Tem a vaguinha dele aqui. Vai guardando. Por favor, pede salve do Cyber aí. O Alba Murilo quer um salve seu. Alba Murilo? Salve pro Alba Murilo. Vou junto. O Novis mandou um beijo, retalho. Quem? Novis? Novis. Aquele... Novi. Novi? Aquele novinho? Novinho, mandou um beijo. Manda outro de volta pra ele. Cadê o Peixi? O Peixi está aí também? O Peixi está aqui. Acabei de jogar um doce. Aquele cabelo lindo. Mandou um beijo, mano. Um beijo. Fala que eu vou mandar um doce pra ele, qualquer dia. Uma bala de coco. É... Hã? A bala de coco fez câmera em algum canto aí. Eu acho que foi perto da bandeira ali, tá ligado? Sim. Essa doza foto, sim. Ih! Ah, tem câmera na frente da escada aqui. A direita. Entendi, calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Simbora. Vem, mira, retalho. Cozinha está limpa. Deu o preparo de... Ah, o Cyber está matando todo mundo. Vou entrar aqui no foda-se. Pode entrar. Já entramos aqui embaixo. Está todo mundo do lado de fora. Caralho, está todo mundo... Está na frente agora. Ó, TK. Está na frente. Nossa, a granada. Está no palco. O Mute me ferrou ali. Fiquei cego. A esquerda estava. Ah, caiu no topão. Saque é meu. Saque é meu. Saque é meu. Saque é meu. Beleeeeee. O Cyber não deixa. Você não fez o que eu penso, né? Fez. Meu Deus. Foi igual o que você fez lá no Pro League, eu acho. Foi Pro League ou foi... Não lembro. Cara, foi em algum lugar que eu vi que você deu uma varada assim nisso. Ou não foi você, ou foi alguém, cara. Quem fez uma varada assim foi o Julião, ó. O BR6. Não, foi o Julião. Cara, o BR6. Varada do Julio. Eu tenho... Eu tinha muito costume de fazer isso na Season 2, ano passado, mano. Varada em tudo, mano. Ah, mas ele foi muito certo, mano. Tinha um drone, sei lá. Não, mas o meu costume é, tipo... Eu varava sempre tudo, né? De Ashe. Está ligado. A gente sempre matava os caras. Os caras me chamavam de cheater, né? Não é porque eu tinha cheatado ainda? Nossa. Eu te chamaria de cheater depois dessa, 100%. Ah? Eu te chamaria de cheater depois dessa. É... Está denunciado aí, Cyber. Pode estar denunciado. Denunciado, mano. Pô, mano. Denunciado. Firefighter, né? Pegar, mano. Tá porra, esses montes tá puto. Que putasse. O cara com um tiro de 12 ali pra quebrar o drone. Nossa, ó. Para. Eita. Dá oi pro Gui MTM aí, ó. Oi, Gui. Nossa, calado. Sua voz é muito boa. Esse microfone é muito bom, calado. Como assim, cara? Sua voz é muito nítida, meu jovem. É um Santos, um C-03. Três. Nossa, é. Percebi. Eu aqui com uma Rapperex, que nem só escuto, só. Eu não vou mentir para você. Eu falei pro calado, quando jogamos na minha mochila, a gente vai fazer a calcinha. Vai lá, calado. Nossa, que trap que eu fiz. Isso é a trap? Porra. Alguém já tinha quebrado pra mim aqui essa janela aqui, da escola. Tá do lado de lá. E eu. Ai, tá... Nossa! Matou, o cara tomou o kick ali, ó. Baba negra do mal. Caralho, o baba negra tá marcando dentro do busão. Ok. Já entrou. Ok, baba. Tudo certo. Tá atrás, tá atrás do busão, atrás do busão, atrás do busão. Explotado ali, ó. Tá procurando... Tá atrás do busão, a Twitch tá em cima aí, na double. Só o barba atrás do busão. Ó, spot. Tá no spot, tá no spot. Direito lá atrás. Spot, marcando você, churuminho. Volta! No meio. Tá na 12, vai, rusha, 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 vai, 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 todo mundo. Recua, fica aí, fica aí, zumbi, fica aí, zumbi. Cofre, chama atenção. Direita, cófer, direita, cófer. Vai os dois, aparece os dois aí, aparece os dois. Calma, calma, calma. Vai, vai, zumbi. Oh, ativei. Caralho. Ó, jogou até um cover pra ele, mano. Porra, esse tiro de 12? Nossa. Não, na tela dele tava cheio de fumaça, velho. Não viu nada, ele só atirou, mano. Caramba, mano, o que que eu fiz? Fiz nada. Ficou carregado. Ah, retário full tryhard, já. Bora, salve pro meu primo. Salve pro seu primo, insurgêncio. O Décio Pinto. Grande Décio Pinto, cara. Porra. Vou descer sabe aonde. O Décio. Peladeira. 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 Obrigado.